O maior desafio do setor florestal português consiste em implementar uma gestão ativa e sustentável em termos econômico, ecológico e social, naturalmente que orientada pelo conhecimento existente e por uma boa silvicultura. Os principais problemas da fileira florestal em Portugal estão relacionados com a ausência de gestão. Fundamentalmente porque tem ocorrido um abandono das áreas do interior, principalmente. São áreas de pequena propriedade de pequena e muito pequena dimensão, que tem dificultado a implementação de uma gestão mais ativa. Além disso, a ocorrência de fogos florestais muito frequentemente e também o aparecimento de pragas e doenças tem dificultado a disseminação das boas técnicas e do bom conhecimento em civicultura existente no país. O projeto Mais Sustainable Forest visa potenciar a utilização das imagens do Programa Copérnicos da Estação Espacial Europeia e gerar produtos que permitem fazer uma caracterização das áreas florestais, avaliar os recursos florestais, os riscos florestais e o valor da floresta. Dados de observação da terra, como os que estamos a trabalhar no âmbito do projeto Mais Sustainable Forest, por um lado permite-nos caracterizar com maior rigor e precisão uma situação de referência e, por outro, uma monitorização contínua dos recursos florestais. A situação real ou de referência, que nem sempre é aquela que é percepcionada, permite-nos obter consensos na definição de planos de gestão que envolvem múltiplos intervenientes e múltiplos objetivos. E, por outro lado, a informação em determinados momentos do ciclo cívico-cultural, permite-nos focar-nos em situações de problema, em áreas que nós temos problemas e, com isso, aumentar a nossa eficiência, o nosso rigor e, com certeza, diminuir os custos. O projeto Mais Sustainable Forest é identificar e caracterizar as necessidades de informação do setor florestal em Portugal e, por outro lado, validar os produtos que estão a ser desenvolvidos no âmbito do projeto. Os produtos estão a ser validados e demonstrados em quatro áreas florestais em Portugal, geridas pela Navigator Company e acompanhadas pela UNAC e pela Associação Florestal do Baixo Voga. O trabalho consiste em recolher dados florestais com métodos convencionais e utilizando novas tecnologias, como drones e laser terrestre. E estes dados são utilizados pelos parceiros que fornecem os serviços no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial e, para nós, fazermos a validação de todos os produtos. Os benefícios para o utilizador da fileira florestal é o acesso rápido à informação baseada em satélite, é o que lhe permite fazer uma boa gestão ao nível do site, da espécie e da fase de crescimento de cada povoamento florestal. Além disso, é possível integrar toda a informação na base de dados que o próprio utilizador dispõe nas suas instalações.